Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim aqui trazer uma maquiagem bem com tons de inverno, bem com cara de inverno pra vocês Usando o pigmento da Dylos Pro, tá? Paleta da Naked, batom avô, então tem produtos pra todos os gostos aí nessa maquiagem, tá? Eu trouxe um pouquinho do marrom, esse da Dylos, que ele tem um fundo verde, então mistura a tendência do borgonha com o verde militar O metálico também, que vai tá bem em alta, e uma boca mais colorida, tá? Se você não gostar da boca tão marcante assim, pode trocar e usar outra cor de batom Que também vai ficar bem bonito, tá bom? Então é isso, espero que vocês gostem do tutorial, vamos lá assistir? Então, eu vou começar essa maquiagem aplicando o Eyeshadow Base da NYX na cor ESB03, que é a cor Tão de Pele, tá? Assim Então eu vou aplicar com o dedo mesmo, em toda a pálpebra e vou subir bem quase até a sobrancelha lá Dessa forma Agora eu vou usar a paletinha da Naked, tá? Eu vou usar essa cor aqui, a terceira cor Com o pincel mesmo, só na entrada do olho E já puxar aqui pra baixo um pouquinho também, nessa entradinha do olho Com um pincel de detalhe pequenininho assim, tá? Eu vou usar esse pigmento aqui da Dylos Pro Que é o número 28, ele é um marrom com um brilho meio verde, meio esverdeado, tá? E eu vou aplicar ele Da parte que termina essa minha parte mais clarinha, que eu apliquei até quase o final do olho Vou pegar ele com o pincel e vou depositar só ele nessa parte Vou vir com o pincel da Naked e vou esfumar essa minha parte aqui, ó Do côncavo Subindo bem com esse pigmento mesmo Agora eu vou vir com essa sombra aqui da paleta Naked, que é a Blackout, tá? Bem a última, que é uma preta E eu vou aplicar aqui, ó, no canto externo do olho Fazendo um Vzinho Então aqui eu aplico assim e aqui eu viro o pincel Só pra dar uma escurecida nesse cantinho E agora eu volto com o pincel da Naked e vou esfumar só esse canto externo aqui Agora como eu esfumei e eu acabei tirando aquele meu pigmento Eu vou usar o fixador de glitter da Contém 1 grama O Creme Fix Vou dar uma esquentadinha com o dedo E vou aplicar ele na minha pálpebra móvel Aonde eu quero que fique mais intenso esse pigmento Agora eu vou vir com o dedo E vou pegar o pigmento E vou aplicar Depois de fazer isso, eu venho com o pincel vassourinha E varro essa sujeirinha que caiu Tomando cuidado pra não apertar o pincel vassourinha Pra não marcar a sujeira Feito isso, eu vou vir com essa parte aqui do pincel da Naked Que eu apliquei a sombra mais clarinha E eu vou aplicar agora essa sombra aqui Que é a YDK Eu vou aplicar ela Vou pegar com a pontinha do pincel E vou aplicar em toda a minha linha aqui Rente aos cílios E agora com a sombra preta blackout Eu vou vir e vou fazer esse meu canto externo aqui Bem marcado Só puxando a sombra pra cá Na linha d'água agora eu vou aplicar esse lápis aqui Que é a cor Que é o nude, na verdade, da Dylos Tá? Vou aplicar na linha d'água E vou delinear os meus olhos com o delineador líquido da Colos Mas um delineado bem fininho Só pra marcar um pouco O contorno dos olhos Dando leves pinceladinhas só Bem rente aos pelinhos E eu vou usar a Decolossal Como máscara de cílios Dou uma limpadinha no pincel E vou usar aquela Terceira sombra que eu usei pra iluminar Eu vou usar pra iluminar a minha sobrancelha Então eu vou aplicar aqui, ó Logo abaixo da sobrancelha Da metade pro final Na boca eu vou usar esse batom aqui da VON Que é o Violeta Trend Que ele é um roxo E é isso A maquiagem tá pronta Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Essa maquiagem tem tudo a ver agora com o inverno Porque esse marrom É um tom de marrom mais puxando pra um vinho Um borgonha Como tá se usando bastante O roxo também tá super em alta E como ficou um olho não tão misturado Não tão forte Você pode usar também Que fica legal uma sombra mais forte E um batom mais forte também, tá? E além disso tem Um toque de verde Nesse pigmento da Dylos Que também tá super em alta Essa questão do militar Do metálico Então mistura todas as tendências Numa maquiagem bem elegante É isso Espero que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo